Olá, seja muito bem-vindo! Eu sou a Rosa, e este é um canal de costura criativa. Aqui tem passo a passo novo todos os dias, às 18 horas e 18 minutos. Hoje, nós vamos fazer uma peça aqui pra brinde, que você pode fazer também pra vender aí no seu ateliê, que todo mundo gosta. Aqui, eu vou utilizar uma peça deste gabarito, que é o molde chaveiro. Se você não tem o gabarito, não se preocupe, que eu vou te passar todas as medidas, tá? Essa parte aqui, ela faz parte do gabarito da frasqueira, esse é o molde da frasqueira. Que a gente faz vários modelos de frasqueira, faz ele em várias formas, utilizando este molde aqui. E dentro dele, vem esse molde do chaveirinho pra você aproveitar todos os seus retalhos aí no seu ateliê. Você encontra este e outros gabaritos aqui na lojinha do Canal da Rosa, é só entrar em contato por este WhatsApp que aparece aqui em cima. Aqui, eu vou utilizar o PVC, vou pegar nessa tira aqui mesmo, pra cortar. Então, se você tem retalhos aí na sua casa, você vai aproveitar todos eles. Fica comigo, que eu te passo a medida daqui a pouco. Aqui, eu vou riscar. Eu não vou utilizar tecido de forno. Tá, e se você está participando do nosso sorteio Máquina e Acessórios, ele já está com mais de 72% dos bilhetes vendidos. Então, assim que chegar em 100% dos bilhetes vendidos, nós vamos marcar a data do sorteio. Nesse sorteio, terá máquina de costura, kit e patchwork, kit com matriz, balancinho e matriz do botão tic-tac, o Ritas número 12, mais uma caixa com 360 botões, kit com mini ferro de passar, mais mini tábua de passar, kit e patchwork completo, kit com alças e zíper. E o valor do bilhete é apenas 4 reais. Então, vem participar desse sorteio você também. E comprando, a partir de um bilhete, você já tem acesso a vários moldes que eu deixei em PDF na área de bônus. Só entrar na área de bônus, com o seu login. O seu login é o número do seu celular cadastrado na hora da compra do bilhete, pra você acessar os seus bônus. E lá você também vê os números, né, os seus números de participação do sorteio. Esse PVC tem aqui na lojinha do Canal da Rosa, ele imita as estampas do Romero Brito, ele é bem lindo. A medida da nossa peça tem 12, que é a medida daqui, ó. 15 por 12. Aqui em cima tem dois centímetros, desce dois e meio e marca três e sai. É como se você dobrasse aqui, olha. Dobra pra fazer o seu molde. Do outro lado é a mesma coisa, né? Então, marca aqui dois centímetros, entra dois e meio e desce três e sai os dois e meio. Só corta essa parte e está pronto o seu molde. Mas essa parte aqui vem no molde da nossa frasqueira, tá? É uma parte que acompanha a frasqueira, o molde da frasqueira. Gabarito, esse gabarito tem um valor de R$29,99. Agora, vamos fazer. Aqui eu vou cortar um zíper, nosso zíper precisa ter essa medida de 12 centímetros. Eu corto um pouquinho maior pra poder sobrar pra montar, né? Que aqui eu vou utilizar o zíper como. Então, eu vou cortar aí com mais ou menos uns 15 centímetros. Aqui já estou com o meu PVC cortado. É dessa forma, não vou estruturar, não vou utilizar tecido de fogo. Peguei meu zíper, vou colocar frente com frente. Vou virar e rebater essa costura. Aí, já me diz aí de qual cidade você está me assistindo. Pra eu saber até onde esse vídeo vai chegar. Eu estou aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. E você? E você? Aqui na hora de montar, eu vou alinhar os dois. Eu gosto de diminuir um pedacinho aqui do meu zíper. Pra ficar mais fácil pra montar. Aqui eu fecho ele todo. E vou passar novamente, só pra deixar o cursor aqui no meio. Eu viro. Eu viro. Olha, com um retalhinho pequeno de tecido, você faz essa peça. E ela fica muito lindinha. Ela fica uma fofurinha. Eu vou fechar de um lado. Do outro eu vou fechar também. Só que antes de fechar, eu vou colocar um cordãozinho. Este cordão, você pode fazer de tecido também, o de viés. O meu tem 15 centímetros. Vou colocar ele aqui pra dentro. Aqui na altura do meu zíper. Do lado que o cursor está fechando. Dou mais um retrocesso. Agora eu vou cortar o excesso. Vou selar aqui pra ele não desfiar. Tanto o cordão quanto o zíper. Selado. Se você quiser, você pode colocar a viés. Neste daqui eu não vou colocar. Vamos fazer nossa caixinha de leite. Costurado. Já vamos abrir. Vamos desvirar a nossa peça. Vem aceitando aqui os cantinhos. Vou pegar uma argola de chaveiro. Você sabia que pra passar ela aqui, ó. Você não precisa abrir. Foi isso aqui. Pronto. Deu pra entender? Não? Aqui, ó. Passa por dentro. Depois, abaixa essa parte aqui, olha. Você só abaixa ela pra trás. E puxa. Pronto. Chaveiro pronto. E este foi o resultado do nosso passo a passo. Um lindo chaveiro. Feito de uma forma super fácil e rápida. É um chaveiro porta-moedas. Aquele chaveiro bem útil que todo mundo gosta. Aqui você coloca a sua chave e aqui dentro você coloca as suas moedas e a sua nota. Pode parecer que é muito pequenininho, mas cabe, tá? Aqui dentro cabe, sim. As suas notas e moedas. Veja só. Que gracinha. Que fofurinha. Pra quem gosta das peças pequenas, essa é uma excelente peça pra você presentear ou mesmo vender aí no seu ateliê. O que que você achou da peça de hoje? Já comenta aqui. Sugestão de preço de venda entre 8 e 15 reais. Espero que você tenha gostado dessa aula de hoje. Aí, se você gostou desse gabarito, eu vou te mostrar as frasqueiras que são possíveis de fazer com ele. Você faz esse modelo, essa térmica. Faz ela com a abertura dessa forma que ela foi feita no tecido. Dá pra fazer em formato de bolsa também. Dá pra fazer ela com a abertura total e com a sobra da caixinha de leite fazer esse outro porta-moedas. Tem aula de todas essas peças aqui no canal. Essas e outras aqui no canal, utilizando a régua dois em um. E caso você precise deste material, qualquer dessas peças, temos a venda aqui na lojinha do Canal da Rosa. PVC, apenas R$19,99. O corte 50 por em 40. Zíper, R$0,84 o metro. Cursor, R$0,20 a unidade. Argolinha de chaveiro, R$0,25 a unidade. Então, tem muita coisa com preço legal. Vem que eu te espero. Me chama neste WhatsApp aqui, que eu terei o maior prazer em fazer o seu orçamento. Nós enviamos pra todo o Brasil. E se você ainda não adquiriu o bilhete pra participar do sorteio dessa máquina maravilhosa, corre. O link está aqui na descrição deste vídeo.